A Palavra de Deus hoje está em Jeremias 29,13. A irmã Tacianda, que está até aqui conosco, colocou também no seu Face hoje, nas suas redes sociais, essa palavra. A Palavra de Deus diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. O que quer dizer Deus dizendo de todo o vosso coração? Deus está dizendo, você vai me encontrar, quando você me buscar, sabendo o que eu sou, o que sou na sua vida, o mais importante para a sua vida. Deus, Ele não quer um plano secundário. Ele não quer ocupar um espaço no meio do seu coração secundário, para Ele ficar em segundo plano. Irmã Joselita está aqui com a gente, um grande abraço. Deus, Ele quer ocupar sempre o primeiro lugar. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é soberano, porque Ele pode e sabe todas as coisas. Não podemos dar a Deus um lugar que não seja o principal na nossa vida. Às vezes, nós sentimos essa história de ficarmos em segundo plano. Por exemplo, uma vez eu aconselhei uma mãe que ela estava muito magoada, muito triste. Ela tinha passado a vida inteira trabalhando para formar a sua filha em medicina. Muitas vezes, ela pegou o que ela tinha, joias, roupas, calçados. Lembranças que tinham ficado para ela da sua avó e saiu para vender. Para poder sustentar a sua filha na faculdade. Nas orações que ela fazia a Deus, ela pedia mais pela filha do que por ela mesma. O sonho dela era ver aquela filha formada em medicina. Então, tudo o que ela fazia era para aquilo. Ela já começava, no começo do mês, trabalhando, juntando dinheiro para bancar as despesas que a filha ia ter na faculdade. Disse à filha, filha, não trabalhe. Deixe que eu trabalhe e você só estude, porque esse curso é muito pesado. E a filha ficou somente estudando. E a mãe trabalhando, trabalhando, trabalhando. Uma luta muito grande. Sozinha, sem marido. Sentiu o abandono do marido quando ela mais precisava. E a filha estudando, estudando. E a mãe orgulhosa da filha. E no dia da formatura, naquela festa. A filha estava muito feliz. Afinal de contas, tinha concluído aquele curso. E a mãe estava ali. E a filha deixou a mãe sentadinha lá no cantinho. E ficou abraçando todos os amigos. Que tinham feito faculdade. Professores, diretores da faculdade. Cada pessoa que chegava, ela fazia aquela festa para receber os convidados. Era uma festa particular que ela estava dando, da formatura dela, para os amigos. Ela tinha dito à mãe que queria essa festa. E a mãe, com muito sacrifício, alugou um espaço. E para economizar, passou noites preparando doces e salgados. E agora, naquela festa, a mãe estava lá sentada, cansada. De tanto ter trabalhado naqueles dias. Olhando para a filha dela. E a filha dela corre para um canto, corre para o outro. Dá atenção a um, dá atenção a outro. E não apresentava a mãe dela a ninguém. E a mãe ficou ali, olhando aquilo tudo. E cada vez que a filha abraçava, beijava as pessoas. A mãe sentia uma dor no coração. E ela dizia para ela mesma. A minha filha passou todo o tempo na faculdade. Mas nunca falou de mim para seus colegas de faculdade. Para ela, os seus colegas são mais importantes do que eu. Mal sabe ela. Que ela só tem essas amizades porque eu me esforcei para que ela ficasse na faculdade. Se não, ela não teria cursado e se formado. A festa acabou. Todos foram embora. A filha foi levar todos os convidados na porta. Beijos, abraços, agradecimentos. Que festa linda. E a mãe lá no cantinho. Quando terminou aquela festa. Que ficou só ela e a filha dela. E toda aquela bagunça da festa. Muita coisa para arrumar. Muitos pratos para lavar. A filha disse. E aí mamãe, o que foi que a senhora achou da festa? Você quer ouvir a verdade, filha? Quero, mãe. Só que eu achei que você ia me fazer uma apresentação especial. Pelo menos para agradecer a Deus pela minha vida. Porque muitas foram as minhas lutas para poder te ajudar a se formar. Muitas foram as minhas renúncias. Você lembra das joias que a vovó me deu? Lembro, não tenho mais nenhuma. Vendi todas. Você lembra que naquele dia você perguntou para mim onde estava aquele vestido meu? Cor de vinho. E eu disse que tinha emprestado? Aquele sapato dourado? Sim, mãe. Eu vendi. Os dois. E não lhe disse para não lhe entristecer. Para você não desistir do seu curso. Vendi para pagar. Sua despesa na faculdade. E a filha começou a chorar. Mãe, me perdoe. Me perdoe, mãe. Eu falhei. E ela disse, eu estou triste, não é por isso, não. É não, mãe? Não. Eu não estou triste porque você se esqueceu de mim. Então, por que que a senhora está triste, mãe? Eu estou triste porque você passou a festa toda. E não falou em Jesus Cristo hora nenhuma. E ele foi com quem mais eu falei durante o seu curso, minha filha. cada prova, cada despesa, eu falava com ele para me ajudar e ajudar você. E você fez essa festa como se o mérito fosse seu, somente seu. E a filha caiu de joelhos, pedindo perdão a Deus. Deus me perdoe. A mãe disse, pois é. Até de um câncer, Deus me curou enquanto você estava na faculdade e você não tomou nem conhecimento. Eu não lhe disse para você não se preocupar. E hoje nessa palavra, Deus fala através do profeta Jeremias, Buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Muitas pessoas vivem as suas vidas felizes, alegres, com tantas conquistas, com tantas coisas. Recebem o elogio dos amigos todos, da família. Todos acham que essa pessoa é uma vencedora, que essa pessoa nasceu para vencer. Você nasceu para vencer, você nasceu para brilhar. E ela se esquece daquele que mantém a sua vida de pé. Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando que Jesus fica muito triste com algumas pessoas. Pessoas que sentam para comer e não agradecem a Deus, não estão nem aí. Pessoas até que nunca descobriram o que é a fome, nunca passaram fome. Pessoas que nunca passaram sede, porque Deus nunca deixou, mas também nunca agradeceram a Ele. Pessoas que... Eu tenho Deus na minha vida, mas é como se Deus fosse apenas um conhecido. Você conhece Joãozinho? Conheço, a gente boa, filho de seu Zé, né? Você conhece Jesus? Conheço, filho de Jeová. Dando pouca importância a quem Deus é. O que Deus faz. O que Ele representa. Eu tenho a impressão que essas pessoas, quando elas enfrentam uma dificuldade muito grande, que vai chorando aos pés de Jesus, porque entende que só Ele pode resolver, Deus fala, então quer dizer que você, você só me reconhece quando está no aperto. Só quando as coisas estão ruins é que você reconhece quem eu sou. Ah, então desse jeito eu vou deixar você no aperto o tempo todo. Porque eu não quero te perder. Então, por eu não querer te perder, eu vou te manter no aperto o tempo todo, porque no aperto você vai sempre me procurar. E tem gente que vivia na bonança e que hoje vive no aperto e não consegue sair, não entendeu o que é, porque quando estava na bonança não valorizava Deus, mas no aperto valoriza. Então, Deus, para não perder, diga, não, você vai viver no aperto mesmo. Você vai viver na peleja, vai viver na luta, vai viver no vento, na tempestade, porque é só aí que você me dá valor. Quando eu te abençoo, você não liga para mim. Então, se você só me busca quando está precisando, então, é como o pai aqui na terra, o pai da terra, a mãe da terra, que quando abençoa os filhos, eles vão embora. Só volta à casa da mãe se for para pedir. Só volta à casa do pai se for para pedir. Então, o pai vai deixar que ele fique sempre precisando. O pai nunca vai dar muito. Porque se o pai der mil reais por mês, ele toda semana está ali. Mas se der dez mil, ele passa dez meses sem vir. Estão entendendo a mensagem hoje? Será que estão entendendo a mensagem hoje? Estavam precisando ouvir essa mensagem para poder valorizar mais a Deus? Você fica em pé na porta, duas horas conversando com um amigo, com uma amiga, falando da vida de todo mundo. Vasculha a vida de todo mundo. Mas não quer ficar dois minutos falando que Deus é bom. Não quer contar nos grupos da família, nos grupos da igreja, as maravilhas que Deus tem feito por você. Não conta. Então, Deus diz, vou deixar você aí, no aperto. Porque nesse deserto você não vai esquecer de mim. Então, você vai ficar aí. Então, muita gente tem passado pela prova e está passando. Meu Deus, é tanta prova, é tanta prova, é tanta prova. E vai continuar na prova. Até o dia que disser, Deus, eu reconheço. Na hora que você disser, Deus, eu reconheço que eu falhei com o Senhor. E eu peço ao Senhor que me dê outra chance. Me tire, Senhor, dessa situação. E eu prometo que eu não vou mais esquecer de lhe agradecer. Prometo que não mais serei ingrato. Eu prometo que vou reconhecer o teu valor. Aí Deus diz, ah, então eu vou abrir aqui a porta para você, para ver se você vai honrar o que você está dizendo. Se você não honrar, lembra daquela passagem bíblica que Deus diz, aquele que é fiel no pouco, eu colocarei sobre o muito? Pois é, tem muita gente que quando tinha pouquinho era fiel, começou a ganhar demais, pronto, virou as costas para Deus. Virou as costas para Deus, não diz mais que foi Deus que deu, não conta mais testemunho, não fala mais de Deus, virou as costas, não quer nem saber de Deus. Aí Deus olha para você e diz, então quer dizer que você só é fiel quando está no pouco? Pois bem, eu vou tirar o muito, volto para o pouco. Porque eu amo quando você é fiel. E eu não quero perder você para o dinheiro, para as bênçãos. Porque aquele que é fiel a Deus, as bênçãos correm atrás dele, dela. Meu Deus, que palavra, pastor, para começar o culto na segunda-feira? Bem, você não queria uma palavra de vitória? Está aí a palavra de vitória. A palavra de vitória é, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Quando você busca a Deus de todo o coração, Ele vai te abençoar. Tem muita gente que mulheres que são casadas, aí o marido tem raiva de pastor, tem raiva de igreja, e ela se afasta de Deus. Ela se afasta de Deus, porque o marido não quer. Ela se afasta de Deus, porque o marido não quer ser crente, então ela também, ah, meu marido não quer ser crente, ela entra na onda dele, quando ela deveria ser a salvadora da casa. A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios 7, que a mulher crente santifica seus filhos e seu marido e a sua casa. Mas ela deixa. Não, eu não vou, eu mesmo vou perder meu marido por causa de igreja, não. Você já perdeu. Você já perdeu, porque viver com um homem que não tem Deus, é a mesma coisa de perder ele. No lugar de você ficar na presença de Deus, para que Deus salve a vida de seu marido, você deixa de andar com Deus, porque seu marido não quer andar. Não esqueça que salvação é individual. E não esqueça que você, estando com Deus, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, que diz Atos 16, 31, Aceita o Senhor Jesus, salva-te e salva a tua casa. Entendeu? Jesus disse assim, Mateus 6, 33, Busque o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas. É. Então, pastor, quer dizer que a gente tem que buscar a Deus? Exatamente. Buscar a Deus. E todas as coisas lhe serão acrescentadas. E como é que eu vou ser? Você vai ser um crente cheio de poder.